Vai, sai agora, tá? Que a menina é brava, você... Ah, ah, ah... Ah! Oi, meus amores, a trilha é de franja, do nada, do nada a trilha parece de franja. O que que tá acontecendo? Quarentenou, né? Ai, gente, fiz franja, me julguem, me julguem que eu fiz franja. Quer dizer, não me julguem não, porque eu tô feliz com a franja, hein? Tô feliz. Mentira, eu tô estranhando. Ai, pera, como é que eu faço? Ai, meus amores, tudo bem com vocês? Mais uma sexta-feira, mais um vídeo de receita caseira aqui no canal. E a receita de hoje temos... Banana. Porque eu amo banana. Banana é uma fruta incrível, entendeu? Incrivelmente incrível. E sério, meu cabelo tá dando vontade de comer ele, de tão cheiroso que ele está. Juntando banana e mel, meu coração para de esportir. Gente, essa hidratação é muito, muito, muito maravilhosa. É uma hidratação barra nutrição. Então, muito incrível, eu adorei. Deixa um cabelo muito, muito sedoso, macio. Olha isso aqui. Tá vendo? Olha isso, gente. Eu tô apaixonada com esse cabelo. A franja tá aqui. Bonita. Não, gente, pera. A franja ficou bonita, ó. Você joga o cabelo assim, pra esse lado. Aí meio que, entendeu? Dá um voluminho. Assim. Eu tô estranhando, porque é a primeira vez que eu vejo eu de franja e o cabelo completamente liso. Porque eu fiz franja tem uma semana, mas eu só vi ele com cacho de cabelo liso. Eu tô estranhando um pouco. Tô parecendo uma... Não sei o que eu tô parecendo. Talvez uma índia japonesa. Não sei. Enfim, voltamos pra receita. A banana é uma fruta recheada de vitaminas. Show. Gente, a banana tem um monte de vitamina. Tem a vitamina A, B6, tem zinco, tem ferro, tem muita, muita coisa. E essa receitinha caseira vai trazer o mel. O nosso tão querido mel. Maravilhoso mel. E é especialmente para acabar com aquelas pontas porosas. Com aquelas pontas duplas. Com cabelo sem vida. Aquele cabelo que realmente tá precisando de um brilho. Tá precisando de uma hidratação. De um choque de realidade. De um movimento, entendeu? Então, ó. Olha isso aqui, gente. Sério. Pra você ajoelhar, falar tudo que obrigada por ter me apresentado ela. Então é isso. Se você já gosta de gente de caseira, deixa o meu like. Se inscreva aqui no canal. E me segue no Instagram, onde eu estou 24 horas com vocês. Agora, chega de papo. E pra lá conferir essa receita com banana. Banana, mulher, banana. Bom, gente. Vamos precisar de uma banana, mel, pepantol. Um creme de hidratação. Um recipiente. Vou colocar duas colheres de máscara da sua preferência, tá bom? Duas colherzinhas. Amasse bem a banana. Muito importante falar isso. Se você quiser, pode bater no liquidificador com um pouquinho de leite. Mas eu preferi amassar. Duas colheres de mel. Uma tampinha de bepantol. Ou genérico. Misture com calma, né? Pra não cair do recipiente. Até ficar uma misturinha assim. Se ficar pedaço de banana, torna a amassar. Bom, lavei o cabelo somente com shampoo. E vamos aplicar a misturinha em todo o cabelo. Bom, agora vamos colocar um plástico. Pra abafar o cabelo. E uma toquinha também. E agora é só esperar por 30 minutos. Aproveita, faz a unha, mulher. Tá precisando. E o resultado é esse, gente. Um cabelo super sedoso, hidratado, com brilho. E aquele aspecto poroso vai embora. Eu adoro essa receitinha. Olha o brilho que fica, gente. E fiquem despreocupadas. Não fica com requícios de banana, tá bom? Amores, então foi esse o vídeo. Se você gostou, já sabe, né? Vai lá, comenta o que vai fazer. Deixa o meu like também, né? Comenta o que vai fazer. Se você fizer, marca no Instagram pra eu repostar, tá bom? Porque isso é muito, muito legal ver vocês fazendo a receitinha. E ver que realmente deu certo aí no cabelo de vocês. E é isso. Eu tô me estranhando com o cabelo aqui, gente. Por quê? Ai, meu Deus. Eu realmente não tinha visto ele com o cabelo liso ainda. Mas, enfim, tá aqui. Enfim, tá aqui, suavão. Então é isso. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tô precisando de uma bonequinha com essa branca. Tchau!